Olá, boa meus parceiros, quem chega é o Ricardo, um salve! Hoje vou estar mostrando pra vocês mais um episódio do meu modo carreira FIFA 23, demorou meus parceiros? Tamo juntão, vamos lá! Vamos aqui continuar a carreira, jogão importantíssimo hein! Tô fazendo uma ótima temporada, a classificação aí ó, assumimos a liderança Tivemos um confronto aí no último vídeo aí contra o Tottenham, aí estava empatado na pontuação Ficou empatado o jogo, tá ligado rapaziada? Aí no outro jogo eu recuperei, consegui estar assumindo a ponta da tabela aí Tamo em primeiro na Premier League, demorou meus parceiros? Hoje aí jogão importantíssimo fora de casa contra o Manchester City, demorou? Vamos fazer um treininho aqui, mas eu vou simular tudo Fechou meus brother? Pra ser mais rápido E vou estar fazendo aí minha primeira partida no time titular do Nottingham Forest, demorou? Eu estava vindo aí só no banco, entrava 10 minutinhos, 15, mesmo assim estava destacando, tá ligado rapaziada? Mas aí agora eu vou ter a chance aí de estar jogando no time titular, olha lá ó No time titular de Steve Cooper, técnico do Nottingham Forest Demorou meus parceiros? Peço com toda a gentileza do mundo aí que assiste até o final, conteúdo da hora, demorou rapaziada? Quem gosta de um FIFA vai se interessar muito Curte, compartilha, ativa o sininho da notificação pra estar recebendo todos os conteúdos E vamos aí, vou estar avançando aqui a partinha do treino Pra nós estar conquistando lá, vocês viram lá em cima lá que aumentou o nosso nível Chegamos no time titular Aí isso aqui foi um negocinho que teve na outra rodada, a vitória no clássico Elogiar os companheiros do time, vamos lá, manter a humildade né meus parceiros? É importante ser humilde, a humildade leva você em qualquer lugar né meus parceiros? Aí esse presente aí ó, vai, vou presentear o Hernanes que ele vai estar saindo aí Vai estar indo pra outro time Vou estar presenteando também para, presente para a Chelsea É o fim da temporada, ele se aposenta O Ruidas, o Rui Dias, na verdade meus parceiros O Rui Dias também, vou mandar um presente pra ele, que ele vai estar se aposentando Atividade concluída, a ponto de alma de Dilizente, isso é muito importante Ajuda você também a ser capitão do time lá na frente Presentes para a Lingard, também vai se aposentar meus parceiros Depois vou estar mandando um presente pro Paulo Vitor, que é brasileiro Pra estar encerrando aí essa etapa E ir pro mais importante né, pro clássico Monstro, jogão pegado Monsters City vs Nottingham Forest Ricardo Rodrigues, Gustavo Scarpa, Danilo e Companhia vs Haaland Ehrling, Grensley, nossa só os monstros Ehrling, Haaland, Grensley, o Foden, o Foden joga muito Nossa, o time dos caras é como, é embaçado Vamos agora, vamos que vamos Demorou meus parceiros, sem conversa triste Vamos estar aí começando a primeira partida no time titular Vamos mostrar pro professor que valeu a pena E vamos que vamos, jogar partida vai ser muito interessante A gente tá começando Olha lá rapaziada, tava logo no treininho Professor já chegou como, auxiliar técnica Dando aquele salvão Mencionando como, cara, não vai se cansar Mano, já na maior moral, tá ligado rapaziada Olha o Pombo, o Pombo já tá vindo na minha direção Pra dar aquele fortalecimento e falar Caraca, Ricardo, no time titular relacionado, hein Mas ele ficou bolado, papo reto Porque ele perdeu a vaga pra mim Mas desumilde, nem vem trocar um papo com nós Só porque perdeu a vaga Rodrigues, 10, titular Olha o parceirão cumprimentando Tamo junto, meu parceiro Vamos que vamos, é nóis, Danilo Você viu que o Pombo não gostou muito dessa historinha aí não, né Meus parceiros Então nós vamos lá jogar no ataque No time titular Do lado de Enes Riri e Dibis White Demorou, meus parceiros? O Scarpinha tá no banco e o Danilo também Os caras vêm de Haaland, Foden, Valverde, Peroni, Herreira, Rodri, Cancelo, Tomori, Taksoba, Couto e Ederson no gol Vamos que vamos, meus parceiros Tamo junto, hein Deixa o likezão e bora pra esse clássico Jogo importantíssimo, rapaziada Olha lá, ó O Etcham State Cê é louco 72 mercados em 35 Premier League De jogos Montros O cara tá como? Tomamos 32 gols Em 35 jogos Tá bom aí, né, mano? Não era uma média tão interessante Mas tá bom, né? Faz parte, tá ligado? Vamos que vamos Manchester City vs Nottingham Forest Ao vivo, rapaziada Jogo importantíssimo na carreira Entrando com moral Primeira partida no time titular Saindo titular Boa, boa Boa Tava cansado de comer banco Professor Viu que valeu a pena Bora time, bora Calma Boa Boa, Ricardo Na cautela Vem que por ela Vem que por ela Vem, meu Essa tem que matar Já tem que matar o jogo Sem brincadeira Ó, Herreira com a bola Abafa aí os caras Boa, boa É agora Ah não Não foi essas bolas aí Bola aí Bola no mato Praticamente Abafa, hein Abafa Não deixa os caras gostarem do jogo não Boa Coloca, hein Cucurela Deu uma dessa Vai, boa Melhor ataque contra a melhor defesa O jogo vai pegar fogo Haaland vs Ricardo Rodrigues Quem leva a melhor nesse duelo épico? Bora, bora Vamos deixar o norueguês à vontade não nesse jogo Vamos pra cima Vamos Vamos Que é agora Boa, Ricardo É, Ederson Você tava lá seguro, né Sem rebote Tem história de dois tempos Pra matar e ficar com ela Faz parte Faz parte Bora Bora, bora Calma Hum Ó, cuidado com o homem Cuidado com o homem O homem é brabo Vai time Abafa Abafa Vai deixar o cara chutar Ó lá, ó Ó lá, ó Um chute Um gol Ninguém menos Ninguém mais que Errand Harland Tá voando Caraca, hein Ele veio pra acabar meu brilho, será? Acabar com meu futebolzinho Acabar com a moral que eu fiz com o professor Caraca, rapaziada Tem que abafar Deixa eu chutar, ó O homem é brabo Ei, professor Embaçado Embaçado Entendo Entendo Vamos lá Tá bom 21 Caraca 17 gols em 35 partidas O menino tá brabo, hein Bora time Bora recuperar Vai, vai Vai na terra Ô meu Bora pra cima Ricardo Esses lances aí tem que tomar cuidado Ó Ó Essas bolas aí, ó Não força não Não força time Não força Pô time Ei time Boa Ó o Manres Vai se aposentar Manres joga pra caraca Bora time Bora time Aqui, ó Ei, ei Ah, demorou, meu Demorou, meu Ó lá, ó lá Pô, antes, ó Na hora que eu pedi já Tava total Até pulei, rapaziada Total impedido Pô, no clássico, Ricardo Vai pipocar Vai pipocar Boa Boa, Ricardo É agora É agora É agora É agora Toma Então toma Ah não, Ricardo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha, vai chutar Bunda de vaca Não 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 é assim Não pode, Ricardo Ó Jogo importante, Ricardo Define Mata Tem que matar Mas pelo menos Mostrou eficiência no ataque Lá vem o sítio de novo Lá vem o sítio Ó o homem Não deixa o homem passar Lá vem o sítio Ei, meu Ei, ei, ei Ei, zaga Ei, zaga Ei, goleirão Meu Deus Ei, só tá dando sítio Bora, Notch Acorda Ricardo Acorda, Notch Aí, ó Boa Boa Boa, já se apresenta Toma Meu Deus Não é assim, Ricardo Não Primeiro tempo Só deu os caras Um chute do homem Um gol Elling Haaland Acabando com a partida Até o momento Ricardo saindo Meio abatido Da partida Calma que só foi o primeiro tempo Vamos buscar Sem muita conversa Premier League Valendo Três pontos Jogo importantíssimo Clássico Clássico inglês Notch Notch Tá levando a pior E vamos lá, Ricardo Aparecer Não vamos deixar o Elling Haaland Acabar com o jogo assim, não Dessa maneira Bora Bora Abafa, time Ei, primeiro tempo, time Só um time jogou Só deu o Manchester Só o Manchester Chega Aparece, Notch Bora, Ricardo O time precisa do seu futebol Tá com moral Primeira partida aí no titular Faz gol, meu Faz gol, Ricardo Faz gol, meu Faz gol Corre, Ricardo Não acredito Não acredito Meu, entra aí com dez minutinhos Você faz um, dois gols, Ricardo Agora jogando os noventa minutos Tô pipocando Tá pipocando, meu Qual que é a fita? Ô, Ricardo Não é assim não, meu parceiro Abafa, time Então Sem falta, Ricardo Sem falta Sem falta Que vacilo Que vacilo Que vacilo Que vacilo Bora, abafa-te Álvaro de Mendes Young Herrera Cacarete Tá entrando Morgan Dibes Tá saindo E entra o Álvaro Morata Bora, Morata Bora, pra cima Vem ajudar o time, meu Ricardo Boa E o Tibi vem descendo pro ataque Passes de qualidade O Tibi vai girando a bola de pé em pé Não, Ricardo Não, também não, Ricardo Toca essa bola, mano Faz área Faz área Os cara vai tirar você, mano Os cara vai tirar Toma, toma No rebote Em cima do goleiro Pelo amor de Deus Vou tomar até um cafezinho Pelo amor de Deus Ederson Faz e acabou com o meu brilho agora Sorte que fui oportunista, hein Ó Valeu, Ricardo Valeu Valeu Tá jogando muito Boa, meninão Boa, boa O Fifa informa Bora buscar essa virada aí, né, mano Bora mostrar pro Norueguês Elginhalde Que quem tá é nóis É Brasil Boa, calma, calma Cautela Ei, cara Ei, cara Vai, time Abafa Abafa Ô, meu Ixi, time Vai, time Ei, ei Vai Pelo amor de Deus Não, Zaga Não Não é assim, Zaga Vocês estão com medo Vocês estão com medo, Zaga Não pode deixar o homem jogar Bora, meu Bora, time Bora, time Vamos, Notch Marca o bravo que essa bola vai vir nele Marca o homem Vai, vai É agora É agora Boa Boa Toma Nossa É agora É agora Pra matar, hein Pra matar, hein Pega a partida pro gol Boa Boa Meninão Boa É, Ralandinho Não vai ser dessa vez Você vai acabar com o brilho do brasileiro Boa, Rodrigues Boa, Ricardo Boa, meninão Hora de cafezinho E olha que a marcação tava em cima Mas ainda assim a finalização saiu perfeita Ufa Ufa Boa, rapaz Boa Latera dos caras já tava como? Recompondo ali na orelha Mordendo, mordendo É, Guardiola Quem diria, hein Não quis contratar o pai Vai segurando a revolta Boa, boa Mete aquela substituição pra parar o jogo Acalmar os nervos Inteligente Inteligente Sábio Meu professor é sábio Boa, meu professor Boa É, Ralandinho É, quem diria, hein Bora, Norte Ufa Ufa Bora Toma Ah, não, Ricardo Ah Não Não Era pra matar Tem que matar Tem que matar, Ricardo Tem que matar Grimaldo Entrando no lugar de Jankoto É, City Não dá fácil não Ei, Ricardo Mas mata, né Ricardo Mata, né Ó, o Raland chutou uma vez Definiu uma vez Guardou um chute Um gol Ótima média Eu já chutei um a três Pra fazer dois Três ou quatro Entendeu? Um chute do monstro Foi um gol Perdia Eu não posso Vai, Ricardo Vai, luta por essa Luta Luta Boa, menino Boa Não dá espaço pra ele, não Boa Ô, Zaga Sai, time Sai, time Vai, agora É agora Jogada rápida Rápida Pediu o pão pra correr, mano Pediu o pão pra correr Vai, Cucu Vai, vai Boa Ah Ah, não Olha o professor Presta atenção na linha também, hein Nego Mas valeu, meu parceiro Valeu Ó, por pouco É nóis, rapaziada Viramos Pelo menos já tá menos apreensivo o jogo, né Finalzinho Segura, time Segura E estoura essa bola Boa, meninão Boa Boa Continuamos como? Jogando bem Voando Brasileiro Voando na Premier League O brasileiro tá voando Boa, Ricardo Boa, nóis Boa, meus parceiros Tamo junto Vamos que vamos Vamos pegar esse título aí dessa Premier Levantar esse caneco, meus parceiros Boa, Ricardo Boa Jogou muito Jogou muito Jogou muito 25% de conversão Boa, moleque Boa Boa Valeu É isso mesmo, Notch É, rapaziada Pensei que o Haaland ia vir pra estragar Só estragou o primeiro tempo Que depois não arrumou mais nada É, Haalandinho Vou mostrar você aqui pra galera Não deu Demorou? Respeito seu futebol Mas não foi hoje não, meus parceiros Não deu pro Elgin Haaland 2x1 Notch Em cima de Manchester City Manchester City tomou 2 2 Boa, Ricardo Um troféuzinho pra levar embora E é isso, meus parceiros Vou terminando por aqui Mais um episódio do meu modo carreira FIFA 23 Tamo junto Continuo agradecendo É nóis Deixa um like Se inscreve Compartilha Comenta Fui, meus parceiros Tamo junto E pra cima Artilheiro da Premiere, hein É nóis Até a próxima Tchau